Abertura 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 Música 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 Só eu Só eu Só eu Só de ser Luciaz demais Que eu já ouvi demais Você contou Pra ele o povo Só de ser Luciaz demais Eu já ouvi demais Você contou Pra ele o povo Eu já ouvi demais Eu já ouvi demais Você contou Eu já ouvi demais Obrigado.